Música Aplausos Obrigado, Luiz. Primeiramente gostaria de agradecer e vencer ao convite da Dra. Patrícia Nozell. É um prazer que está aqui. Apesar de trabalhar com estatística, eu sei que normalmente as pessoas odeiam que estatística por default, então eu prometo que eu tentarei ser o mais palatável possível nessa área que eu trabalho, mas acho que quando a gente aplica diretamente os dados, então não fica apenas nos cálculos todos, isso se torna um pouco mais agradável. Então, acho que antes de começar qualquer discussão com vocês, eu vou partir de um pressuposto que ninguém sabe o que é justamente o que o meu laboratório trabalha, psicometria. Então, eu sou coordenador do laboratório de inovação e psicometria e para isso, eu trouxe uma breve introdução para vocês do que é psicometria, porque isso vai ser fundamental para que seja entendido o que é mensurar tudo, percepção de falta. Da mesma forma como mensurar qualquer outro atributo que não seja diretamente observado. Vocês podem pensar, nossa, o que seria então esses atributos não observados? Na verdade, vocês pensarem bem com carinho, tudo no dia a dia é não diretamente observado. Por exemplo, depressão. Vocês não têm a depressão dando por aí, certo? Então, a depressão é um atributo que não é diretamente observado. Ansiedade, comissão, qualquer habilidade. Habilidade matemática, se você for fazer, por exemplo, um teste para proficiência em um idioma, um TOEFL, um IELTS, qualquer tipo de certificado. Você não vê essa habilidade, ela não está andando por aí. Não é como um peso, você vai lá no balanço, pisa, aparece o peso. Não é como uma altura, que você vai lá com uma quinta meta e que mede. Então, são atributos que não são diretamente observáveis. O que nós vemos, na verdade, são as questões. Como se você está acertando ou não as questões no teste. Se você endorsa ou não, endorsa um sintoma ou não. Então, por exemplo, se eu vou fazer algumas perguntas sobre depressão para vocês, eu pergunto. Você tem dificuldade de levantar da cama? Com grande humor e felicidade durante a vocês? Essa é uma pergunta boa para depressão, tá? Mas, essa é a pergunta. Então, esse é um atributo observável. Subjacente a ele, essa é uma palavra muito frequente hoje. Subjacente a esse atributo, nós temos a depressão. Se eu dou uma série de testes com continhas para vocês. Vamos lá, dois mais dois. Vocês vão acertar ou não. Se vai ficar certo. Você vai estar esquadrado, elevado, enésima potência de um setor. Então, eu dou uma série de testes e perguntas para vocês. E vocês podem acertar ou não. O que geralmente a gente faz? A gente dá um para acerto e zero para ele. Qualquer pessoa que for de uma prova, geralmente essa é a parte fácil de fazer, dada uma nota. Quando você gera a nota no final, o que você pensa? Ah, essa nota é o quanto essa pessoa conhece de matemática. Quanto ela conhece de português, quanto ela conhece de inglês. Em escalas que trabalham, por exemplo, mensurando depressão, ansiedade. Mesma coisa. Você tem uma série de perguntas. A pessoa vai se dar um médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapêutico, passional, vai ver esse. De estar presente ao presente, vai somando esses valores. Simples assim. Essa somatória, esse score que foi gerado no final, não é a depressão. Todo mundo concorda? Ela não está andando por ali. A matemática não está andando por ali. Então, esses atributos não são diretamente observados. Esse score que a gente gerou é uma próxia. É uma representação da quantidade que você vai ter de depressão. Nós, muitas vezes, estamos fazendo uma prova, dando nota, avaliando alguém. E a gente esquece que, na verdade, aquilo é apenas uma representação. O que a psicometria faz é tentar mensurar isso. Como que a gente parte desses atributos que estão aqui dentro para converter para uma medida que gere como se fosse um peso, uma altura, uma temperatura? Por enquanto, tudo ok? Essa é a ideia. E vale lembrar, em saúde, que quando se trata, por exemplo, de sintomas de ansiedade, depressão, psipose, psicose, psicose, não tem certo e errado. Então, não tem um certo... Se você tem uma dificuldade, por exemplo, uma aluna minha de doutorado, trabalha avaliando motricidade. Então, se a criança consegue correr, pegar a bolinha e voltar e não cair, ela ganha um ponto, zero ponto. Não tem certo e errado. Ela conseguiu fazer certo? Ela consegue ou não fazer na tarefa? Você tem dificuldade... Você com um item de psicose. Frequentemente, são psiposes quando não existe uma pessoa ali presente. Não tem certo e errado no caso de transtornos. Certo? Então, a gente não costuma falar em acerfieco. A gente costuma falar em endossar ou não endossar. Então, a grande questão é, nós não vemos esse atributo diretamente. O que nos permite capturar a sua habilidade, a sua medida latente. Esse é o grande nome que nós vamos trabalhar hoje. A quantidade dessa medida que você se percepou, entendendo, querendo medir. A percepção musical, que não vem andando por aí. A depressão, a ansiedade, a condição. Tudo isso que você não vê diretamente, a gente tenta mensurar por meio de perguntas. Tarefas, itens, perguntas, não fechou nada. Tudo bem? Essa é a área da psicometria. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico. Todo mundo que está aqui, provavelmente, passou por um Enem. Talvez mais anos, né? O Enem, por exemplo. O Enem tem alguns domínios. Domínios é uma outra forma para a gente pensar justamente nesses atributos latentes que a gente não vê diretamente. Então, quando eu falo habilidade de matemática, isso é um atributo latente. Ele não está ali sendo observado. Quando eu falo para você, aqui estão alguns domínios, alguns atributos latentes que o Enem se propõe a medir. Então, ele tem uma árvore de redação, são os cinco atributos que ele mede. O primeiro, demonstrar domínio da norma culta da lei do escrita. Alguém vê o domínio da norma culta da lei do escrita andando? Não. Então, isso é latente. Quais são os itens observáveis, subjacentes a essa habilidade? Aqui são eles. Então, você vai ver. Se o aluno diferencia entre modalidade de aula escrita, se a tensão é a geografia e as regras gramaticais. Então, vocês notam que essas são as perguntas que te permitem capturar a informação da habilidade de demonstrar domínio da norma culta. Entendem? Existe um outro domínio. Domínio 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos. Então, quando você avalia alguém, você tem critérios para a pessoa. No caso de tarefas de habilidades, geralmente são tarefas para a perante de indignos, são itens. Eles são critérios, então você tem itens. E, geralmente, em teste de habilidades, os itens vão ser um certo e um errado. E aí, volta aquela pontinha. Zero. Essa pessoa errou ou essa pessoa acertou. Qual é o problema que a gente tem de fazer essa somatória simples? A somatória simples não é fair. Ela não é razoável. Ela não é justa. Por quê? Vamos supor que eu acertei os itens mais fáceis do teste. De um teste de 10 itens. Eu acertei os itens mais fáceis. Tirei 5. A Patrícia acertou 5 itens também. Só que ela acertou os mais difíceis. Nós temos a mesma quantidade dessa coisa latente que está aqui dentro? Intuitivamente. Vocês acham que sim ou não? Não. A despeito do esforço é igual. Todo mundo concorda? Ela tirou 5 itens. Mas ela acertou as questões mais difíceis. E eu não. Então, essa coisa que está latente, que eu não consigo mensurar diretamente, a gente sabe que ela tem mais do que eu. E que essa somatória simples não me permite desmembrar. Claro, se eu acertei Zé e ela acertou 10, é óbvio que ela tem muito mais do que eu. Agora, pensando nessas questões específicas de empate, e quando a gente se trata de vestibular ou qualquer testabilidade onde isso vai virar classificatório para o sistema, você tem que resolver isso com muita precisão. Então, essa sensação que vocês tiveram de a Patrícia tem mais habilidade do que eu, a gente tem que quantificar isso. E essa é a tarefa da psicometria. Para além de uma somatória simples. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. E por que somatória além da dificuldade do item? Existe uma outra propriedade que algumas questões, itens e teste, que muitas da gente não pensa, mas que eles têm características muito diferentes para além da dificuldade. Por exemplo, você vai para o médico. Ele quer saber a quantidade de fator latente de doença que você tem, por exemplo, para mensurar dengue. Vocês não veem a dengue por aí, tá? Assim, a dengue, a quantidade de doença que você tem sobre a dengue, tá? Quais são os critérios? Quais são os ritmos que se perguntam sobre a dengue? Você tem febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Vocês já notaram que dor no fundo dos olhos parece que tem um peso maior do que os outros critérios? Porque febre, qualquer coisa pode dar febre, né? Não é específico de dengue. Dor de cabeça, que é a coisa mais inespecífica que dor de cabeça. Então, como dar peso justamente para esse critério, dor no fundo dos olhos, que é um dos critérios patodinomônicos de dengue. Ou seja, aquilo que define que você está atuamente com dengue como um principal elemento. Então, não basta a questão da dificuldade, do que nós chamamos, do que eu explodi com vocês, da parte de acertar os ritmos mais suficientes e outros mais fáceis, mas existe uma coisa também chamada o quão pesado, o quão discriminativo aquele item é com o teste. Tudo bem? Então, a gente deveria dar um peso maior, porque dor no fundo dos olhos consegue discriminar melhor quem está doente com dengue versus quem não está doente com dengue. Certo? Então, a área de psicometria permite que a gente tenha pesos e pondele quando você faz somatórias simples de índices. E mais do que isso, existem alguns índices que são completamente inúteis muitas vezes. Por exemplo, eu vou perguntar se a pessoa está amarela e alisar com dengue. Isso é um item completamente desnecessário, porque a dengue não te deixa amarela. Eu vou perguntar com uma pergunta de livro português num teste matemático que talvez não tenha sentido. Pode parecer meio óbvio e unulante essas características meio básicas, mas quando você vai no teste, isso não é tão claro. Então, existem perguntas que algumas vezes podem ser excluídas no teste. itens que podem ser excluídas de uma tarefa, de uma bateria cognitiva, por exemplo. E você, o que ganha com isso? A paciência e a felicidade do seu entrevistado. Porque, eu creio da psiquiatria, por exemplo, existem entrevistas que demoram duas horas para a pessoa. Isso é um saco para a pessoa. Isso faz um gravado, né? Então, é um saco para a pessoa. Então, quanto mais você consegue economizar o tempo da pessoa, melhor. Porque a pessoa, inclusive, mais ativa naquela tarefa. Por exemplo, esse é um teste de função executiva, que na minha opinião, a partir de meia hora, ele não está medindo o atributo função executiva, ele está medindo paciência da pessoa. Porque é tão chato esse tempo, que a pessoa começa a chutar, e não quer, termina. Então, você tem que, eticamente, inclusive, economizar um pouco. Então, como que a gente seleciona índices? Para, de forma a criar uma bateria, que mensure bem esse fenômeno latente que você tem interesse, e da mesma forma, que seja bem informativo sobre o que você quer medir. Eu vou fazer o seguinte, quem tiver alguma dúvida, a gente poderia deixar para o final, porque eu tento harmonizar, e se eu abrir para perguntas, eu vou começar a harmonizar e eu chego no próximo slide, tudo bem? Então, no final, a gente bate o papo. Como que nós trabalhamos com a área, essa área de modelagem de equação estrutural, é um nome-fé em si, chique, só para dizer que a gente está trabalhando com medidas que são latentes, tá? A gente tem uma representação, que é dessa mesma forma. Tudo que é latente, que a gente não vê diretamente, a gente representa por bolinhas ou ou mais. Tudo que a gente vê, então, o acerto, o erro, o critério que o paciente não está enloçando, se as perguntas que você faz no questionário, a gente representa por quadrados. Então, tudo que você... Está no seu banco de dados, em sua, você está vendo. Então, se aqui está no seu banco de dados, no seu Excel, está no seu banco de dados. Subjacente, não está no seu banco de dados. o que nós queremos fazer é calcular o quanto dessa bolinha cada um de vocês tem. O quanto cada um de vocês tem uma bolinha de ansiedade. O quanto de vocês tem uma bolinha de espicose dentro de vocês. Tudo bem? Vocês podem pensar para facilitar, que é um score, é uma somatória simples. Mas, lembra que eu disse quais são os problemas de somatória simples? É aqueles problemas que você está dando o mesmo peso para todos os itens, não necessariamente os itens tem mais um pouco. Os itens podem discriminar de formas diferentes. Então, é algo mais robusto que isso. Eu não sei para vocês, na figura, falando que a percepção é que só tem uma bolinha. Essa é a representação mais simples que nós temos de modelos teóricos. Que nós chamamos de modelos teóricos unidimensionais. Unidimensional porque tem uma bolinha. Ok? Então, mas, os modelos teóricos que nós criamos, quando você pensa numa escala, toda escala tem que ter um modelo teórico. Então, se você vai ler uma... vai pegar um teste de função executiva. Quantos domínios esse teste de função executiva tem? Quantos fatores esse teste de função executiva tem? Toda vez que você pensa em fator, domínio, significa quantas bolinhas que o seu teste tem. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha com percepção musical. Classicamente, eles chamam de domínios que a gente mensura. Por exemplo, a sua habilidade de perceber alturas diferentes. Propriedade do som que mostraria que pragmaticamente a diferença em hertz. Certo? Seria o pitch. Timbre. O que define o som? Né? Se você escuta o som de um violino, você reconhece tudo como violino. Essa é a medida que brinca o som com um determinado objeto. Né? O som. Até a métrica. Então, são domínios clássicos que a gente mensura em percepção musical. Mas, se você for pensar, por exemplo, que ele trabalha com o transtorno de déficit atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Certo? Quais são os três domínios classicamente mensurados pelos testes, pelas escalas, pelos inencarios que mensuram o TDAH? Desatenção, hiperatividade, impulsividade. Então, são três bolinhas também. Quem trabalha com personalidade, pelo menos, cinco bolinhas. E aí, os modelos de personalidade que a gente tem constituído de cinco bolinhas. Então, toda vez que você pegar o teste, é importante que você, ao ler, você reconheça quantas bolinhas esse teste tem. Porque os itens é fácil. É só a quantidade de perguntas que esse teste tem. Mas, o importante está aqui. Aonde estão esses bolinhas? Tudo bem? Aqui está um banco de dados, por exemplo. Aqui é um banco de dados que eu tenho 40 itens. E assim que a gente está com o outro. Então, aqui eu tenho 40 perguntas. Elas são de fotômetros. Presente e ausente. Então, aqui podia ser ponto teste. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Cada comum é representado por um hiper, que a gente tem um quadrado, certo? Lembrando, se estava sobrando, é aquilo que você está vendo. Portanto, vamos lá. Essa era a parte de psicometria. A parte chata. Agora a gente vai estar mostrando essa parte legal, tudo bem? Percepção musical em linguagem verbal. Vou fazer um breve utróico para vocês do porquê eu resolvi fazer um teste de percepção musical para avaliar percepção musical na infância. E especificamente em crianças do ciclo 1. Que seria do primeiro ou quinto ano. Existe uma clássica e uma vasta quantidade de elementos que falam que percepção musical está ligada a habilidades verbais. Um detalhe importante. Quando eu digo percepção musical eu estou pensando em um atributo não verbal. Tudo bem? Então, se você reconhece a diferença entre alturas, timbres, melodias diferentes, tudo sem letra. Tudo bem? Então, é apenas uma estrutura sonora não verbal. Apesar de não ser verbal existe uma gama de literatura falando que o quão bem você percebe que isso vai ajudar a uma série vai ser preditônico de uma série de habilidades verbais. Então, por exemplo, sabe-se aqui especificamente no caso de processabilidade percepção musical quem tem quem é treinado do ponto de vista musical então, vocês podem considerar atividades musicais como educação musical por exemplo comparado com quem não foi exposto a atividades musicais essas pessoas saem melhor em teste de linguagem. Primeira evidência que a gente tem. Existe relacionado evidências relacionadas com a filosóia de fala que é uma habilidade verbal também e quando eu digo para vocês habilidades musicais lembra que existem vários domínios da habilidade musical então, por exemplo esses estudos são classicamente relacionados com a sua percepção de pitch de altura então, são diferenciações de grato e adulto né? Então, o baixo versus o atual então, são essas características de grato e adulto certo? Se você for ver especificamente na literatura de infância referências clássicas de forma que, por exemplo o domínio de percepção de métrica estaria ligado a como você consegue ler ou com o tempo que você consegue ler então, repare que eles estão destruchando diferentes domínios da percepção musical a altura agora a métrica e que elas falam a serprede todas de diferentes de diferentes habilidades verbais tudo bem? Existem evidências do ponto de vista tanto comportamental quanto do ponto de vista cerebral quem trabalha com percepção musical e habilidade entre linguagens tem encontrado redes que são comuns tanto na percepção musical quanto, inclusive na diluagem evidências neuroanatômicas do ponto de vista estrutural e emocional tudo bem? Teste de ensino psicológicos evidências de internação também percepção musical e linguagem tá? Posto tudo isso tá, tá claro uma habilidade não verbal vai predizer uma habilidade verbal tá claro tá aí o que seita vamos criar um teste de percepção musical mas por que medir percepção musical? percepção musical é uma linguagem universal e não verbal ou seja eu trabalho muito e tenho grande interesse na área de infância esse é um alcanhar de aqueles que todo mundo que trabalha com infância tem nós no Brasil temos dificuldade de ter testes validados psicometricamente pra pedir habilidades básicas da infância só pra vocês terem uma ideia eu tenho uma colaboradora no departamento de fonoaudiologia o primeiro teste brasileiro pra medir que foi criado e validado pra ser mensurado com preensão leitora que é a habilidade mais básica tipo sabe se a criança tá entendendo o que ela lê? foi o primeiro projeto tá isso foi protocolado em 2015 até então a gente vai no olhômetro né então assim mas tem um teste bacana com propriedades psicométricas bem testado em 2014 em 2015 se você pegar em muitas áreas da infância por exemplo um teste pra ver se a criança lê uma palavra ela vê uma palavra e consegue falar o que tá escrito a gente chama isso de decodificação a primeira lista de palavras validada com toda uma análise robusta que eu vou discutir logo em seguida chamada teoria de resposta ao item ela dava de 2000 então nós estamos muito atrás essas questões de abertura de habilidades na infância os Estados Unidos estão ambos como nós então eles tem teste pra tudo inclusive eles não tem uma lista de palavras eles não tem um teste de compreensão eles tem 40 testes de compreensão eles têm 20 listas de palavras então isso é muito complicado pra gente se você quer bolar estratégias do ponto de vista de política pública como que você vai bolar em estratégias se você não sabe como tá o baseline a primeira avaliação das suas crianças como elas se comportam tá então isso é muito grave na infância pensando sim a fase 1 nós temos testes melhores e já temos testes bem robustos quanto a isso por exemplo o próprio ENEM ele é validado do ponto de vista usando técnicas analíticas bem robustas que são as teorias de resposta ou ídolo que inclusive já era uma confusão pra quem presta o ENEM porque o mesmo candidato que tirou a quantidade acertou o mesmo número de questões comparado com o ENEM que também acertou o mesmo número de questões tem escolhas diferentes que é justamente aquilo que eu dei logo no começo de esse exemplo então o ENEM funciona muito bem mas é a população mais velha e hoje quando se trata de saúde mental a gente quer o mais cedo saber o quão problemático uma pessoa pode ser tá bom isso é mais complicado do que a gente ser outra coisa também então a gente teve uma carência muito grande de escalas questionários validados para mensurar atributos na infância de modo em geral tá eu não vou falar da vida de habilidades escolares que tem grandes interesses mas do ponto de vista de saúde também tá então vocês teram uma ideia um aluno meu de doutorado está trabalhando a validação de uma escala para TDAH que é o transtorno mais comum da infância não existia uma escala validada para pré-escolares então a primeira validação que vai ser feita vai ser agora para pré-escolares e a gente pegou uma escala que já existiu aplicou em pré-escolares uma vez que funciona porque nada garante que a mesma escala que você bola na população mais velha vai funcionar na população mais nova tá então temos falência e qual é a grande sacada da minha opinião mas eu sou suspeito porque eu sou criador do projeto se eu tenho um teste que vai predizer habilidades não vai predizer habilidades reais eu tenho um marcador e um arruxo universal ou seja não importa o seu idioma não importa a sua cultura agora eu vou conseguir descobrir como ele é um formal você vai em a tarefa de leitura que isso é dependente da cultura do idioma indiferente de saber qual sua cultura e seu idioma então eu estou criando um marcador de uma puxa hoje a atleta tem o grande interesse de criar marcadores de uma puxa marcadores de uma puxa para prever o seu alzheimer para prever a sua depressão de forma com que é algo que seja muito mais simples e pouco dependente de cultura e idioma e quando a gente fala de habilidades escolares é muito impossível e singular o que é a cultura e desempenho porque por exemplo um teste de leitura por exemplo em português nós temos um idioma que é muito chamado idioma 4 onde a correspondência vocal com por exemplo letra e som é muito diferente por exemplo X quantos sons diferentes do X pode ter pode ser táxi pode ser xícara exceção tem X exceção tá então assim ou seja o X é o pior caso que nós temos o exato então o português é um idioma muito pouco transparente o contato do opaco seria transparente por exemplo alemão existe uma letra que parece um meta ele sempre vai soar sempre não importa se está entre vogais não importa se está no começo no final do começo mas não importa então o alemão é muito transparente então talvez o mesmo teste aplicado em culturas diferentes o alemão se falou que seria porque ele é mais transparente mais secundário o português mas com a nossa bateria de percepção é seguidor né com a nossa bateria de percepção e tal vocês teriam isso não seria um problema porque não importa sua cultura não importa seu idioma isso vai predizendo a sua habilidade verbal tudo bem então a meta tentar acessar algo verbal por meio de algo não verbal algo barato simples que possa ser aplicado em larga escala e que seja com o compenador dependente você treinar professor é um trabalho para fazer qualquer avaliação eu estou pensando aqui em uma avaliação escolar onde é super importante a gente prever com antecedência e fazer mapeamentos antes de aparecer em possíveis problemas treinar o professor é muito complicado é muito caro se eu tenho um teste que é computadorizado facinho a única função do professor é apertar ok começar o teste vai maravilha tá existem outros testes de percepção musical disponíveis no mercado se eu estiver escuro é verdade tem um padrão de desigualdade de criança esse aqui é um teste clássico que mede percepção musical ele dura 90 minutos é um um teste fazendo tudo bem muitas vezes usa-se esse teste para crianças imagina eu peguei uma criança de 5 anos 90 minutos tá tá igual a diferente durante 90 minutos a partir dos 10 primeiros ela já vai estar assim chuta 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 né então muitas vezes se aplica existem outros para crianças e qual é o problema de todos nunca ninguém tem uma avaliação psicomédica dos testes então eu não sei se esses 360 itens que esse teste tem se todos são bons se todos tem dificuldades diferentes se tem dificuldades exageradas se tem discriminações boas eu não sei então a gente pode estar mensurando desnecessário gastando tempo e não mensurando adequadamente o que se pretende medir tudo bem então aqui qual é o paradigma que a gente usa qual é o item que a gente usa para medir percepção a gente fala você criança vai abrir consequências sonoras separadas por um pequeno momento de silêncio aqui já tem uma diferença nesse teste reparem que eu falei sequências sonoras eu não estou falando música e eu vou discutir porque eu estou chamando sequências sonoras e não de música porque elas são separadas por um momento de silêncio você precisa decidir se essas sequências são iguais ou diferentes então aperte o botão diferente se essas duas sequências são diferentes não importa o quão pequena seja diferente igual se for completamente igual então aqui eu vou só com um exemplo para vocês escolher esse primeiro igual ou diferente não brincadeira próximo E volta de frente. Muito bom. 3, 2 sentidos já. Então, esses são os 3 domínios, esses exemplos que estão vinculados, mas esse é o paradigma. Eu queria mostrar pra vocês como funciona a variada restrição. Esse é o paradigma clássico, tá? O que o nosso teste tem? São 80 índices, acerto eu, como vocês fez, então se está certo. Será que você tem o paradigma? Simples assim. E ele tem 7 domínios de avaliação, tá? Todos os estímulos foram compostos por um colaborador meu, Tali Barros, que eu ia doutorando na UNESC, doutorando em teoria musical e composição. E foi uma discussão muito intensa, quase 6 meses, bolando cada um desses estímulos. Ou seja, não existe como, não tem como a criança buscar no seu repertório terno. Por exemplo, muitos testes usam, parabéns pra você, melodias conhecidas. Esse teste é completamente inédito, porque vem tudo composto. Então não tem como a criança buscar na história mental dela algo pra ajudá-la a ir melhor ou não. Tá? Então a gente teve uma discussão muito intensa, quase 6 meses bolando cada um dos estímulos. Não podiam ser estímulos muito longos, pra não distrair a criança. Você tem que considerar o que a memória permite da criança também armazenar. Então não dá pra passar um estímulo de 10 segundos. E depois de um silêncio, depois de 10 segundos. Não, bem a gente consegue, né? Sim, mas espera esse tempo todo. E ele tem domínios que não existem em outros testes. Por exemplo, distinção de intensidade e timbre. Então é um teste muito completo. Doutor diz que quantas bolinhas ele se pretende misturar. Além disso, esse teste tem algumas... Parece um prevedor, né? A gente usa esse teste. Parece um prevedor. Esse teste foi baseado em teoria musical. Especificamente em um tratado chamado Tratado dos Objetos Musicais. Onde som e música são... Aqui a gente vai definir isso de uma forma muito particular e não numa visão tradicional de música. Então, por exemplo, se você pega todos os testes que existem a cada momento, eles usam... Não sei quantos de vocês são músicos, mas usam estímulos musicais baseados no diatomismo. Isso é um período muito circunscrito na história da música. Então, se você pega, por exemplo, as músicas mais contemporâneas, tipo pós anos 20, pós anos 30... Tem músicas, inclusive, que não usam sequer instrumentos musicais clássicos. Quando eu digo clássicos, piano, violino... Vamos usar, sei lá... O... Teremim. Alguém já viu o Teremim? Aquele tipo... Música de fantasma, né? Assim... Que é necessariamente chamado... Eles vão usar ruídos. Então, por exemplo, se eu faço pra vocês... Não tem altura definida... Mas vocês sabem que o mais grave é o mais agudo. Então, por que assim... A música exclusivamente ao som do piano, ao som do violino, ao som do parabéns... A sequência do parabéns a você? Então, esse teste é muito completo... Por que outras coisas? Testes clássicos. Inclusive, esse teste de medir... Esse canadense, como sei pra vocês... De quase uma hora e meia... Ele fala assim... Que o desenhinho pra criança... Esse estímulo é marcha dentro de um soldadinho... Ou é valsa dentro de um casal do sangue? Óbvio que o mundo não se divide em dois e três, né? Existem outras formas métricas. Então, por que não contemplar? Como é? De 5 e 7. Tá? Então, é um teste muito completo. Como nós aplicamos? Pegamos isso... Foi um projeto financiado pela FAPESP. Então, basicamente vinculado ao estado de São Paulo. Foi um projeto caro dentro da área de música. Foi um projeto que custou quase 355 mil reais. Foram aliadas 14 escolas e 1.006 crianças em todo o estado de São Paulo. Foi feita uma amostragem. Como eu trabalho no Instituto de Estatística... A minha grande graça é ficar fazendo cálculo amostral... E processos matemáticos... Pra tentar achar a melhor amostragem possível. Então, aqui tem crianças de escola pública... Rural, de forma a representar o estado inteiro. Então... Escolas públicas e particulares. Rurais e urbanas. 1.006 crianças. Do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Geralmente, 250 por ano escolar. Tudo bem? Calculamos já por que 1.006 crianças. Existe uma regra polegar que a gente usa na estatística. Quando você quer validar um instrumento, você precisa de pelo menos 10 crianças por item. Na sua prova. Meu teste tem 80. Portanto, no mínimo... 800 crianças. Portanto, se vocês forem criar testes... Sejam bem como os ricos. Não coloquem muitos ricos. Senão vocês vão pecar na quantidade de sujeitos que vão ter que coletar. Claro! Existem métodos... Isso que eu falei pra vocês. 10 sujeitos por item. É o que a gente chama de um vestibule of town. Uma regra polegar. Vou ter tradução na portuguesa. Mas é uma regra. A gente usa, mas existem métodos mais sofisticados. Como, por exemplo, um método chamado de simulações de Monte Carlo. Qual é o problema? Como nenhum teste anteriormente fez validação usando a psicometria, tratamente dita, para avaliar o quão bem possível que se comporta, eu não tinha referência para poder calcular isso. Então, geralmente, essa regra... Ela superestina o embalo austral. Essa aqui é muito... Então, ela deixa o costume um pouco mais viável. Mas, como eu não tinha evidência, eu deixo de tal a pau e coletar o máximo possível. Como foi feita a seleção de crianças? São 14 escolas. Em cada escola, eu conversei com o diretor da escola e falei pro diretor. Diretor, tem algum professor quadrado um pouco mais livre? O professor... É difícil. Mas, eu tinha dinheiro para pagar esse professor e falar para ele, olha, você vai coletar 70 crianças nessa escola. Esse professor foi treinado a usar uma coisa que a gente chama randomização. Eu treinei todos os professores, eu expliquei para eles o que é esse projeto. Expliquei o porquê que eles deveriam selecionar as crianças de forma randômica. Existe esse site que ele randomiza, se coloca uma série de nomes das crianças da escola, e ele seleciona randomicamente, ou seja, aleatoriamente as crianças. Por que a randomização é fundamental desse tipo de estudo? Eu preciso ter muito a variabilidade. Eu quero que tenha aquela criança que é muito ruim em percepção musical e aquela que é assim, maravilhosa em percepção musical. Se ele me dá somente aqueles que ele acha que são os piores da sala em percepção musical, a minha música vai ser realizada. Então, eles todos aprenderam a fazer randomização. Como é um processo muito tranquilo, é só apertar um botãozinho e é muito educativo o site, eles se divertiram e eles fazem seleção pós-estudencial, fazendo randomização de estudante. Tipo, vamos avaliar se esse aluno de fato está indo bem. Randomizaram o aluno. Então, assim, não viu, isso foi muito bom, porque se eu tinha um viés no pai e falavam que a gente está perseguindo o aluno, a gente randomiza. Então, eles criaram o hábito de randomizar o aluno, tá? Coleta de dados. Em parceria com o pessoal do INE, Estudo de Matemática e Estatística da USP, foi criado um programinha do Java, que era instalado em um computador da escola. Então, a criança ia lá, fazendo teste, magicamente esses dados chegavam em casa. Então, o professor não tinha que ficar preenchendo o formulário de cada terça porque ela acertou o que ela errou. O computador faz automaticamente. E, quando a internet está presente, esses dados chegam até mim. Por que quando a internet está presente? Tem escolas curais aqui. Então, tem muita escola que não tem acesso à internet. Então, eu não podia criar um sistema que dependesse direito. Então, só instalando. Quando eu vou lá com o meu plugin da internet, coloco o computador dos dados. O computador reconhece, o programa reconhece, isso chega na minha casa. Tá? Esse foi o banco de dados que foi gerado. Então, imagine que tem 80 itens por mil e seis pessoas. Tudo bem? Esse é o banco. É o maior banco de dados da história na área de percepção musical. O maior estudo com percepção musical é o estudo canadense, que tem 358 sujeitos. Esse é o maior de todos. Tá? Um pouco sobre as análises estatísticas que eu não tenho. Nós fizemos uma análise chamada análise maturial confirmatória, onde ela testa o seu modelo teórico. Qual é o meu modelo teórico? Existem sete domínios, representado pelas bolinhas. E, além desses sete domínios, existe uma bolinha maior, que ela governaria as habilidades musicais. Que eu chamei de fator M. Por que eu pensei dessa forma? Alguém já me fala do fator G de inteligência? É um fator comumente atribuído aqui. Você pode ter diferentes habilidades de inteligência. Vocabulário, matemática... Mas tudo isso seria governado pela inteligência, o fator geral aqui. Então, tem isso aí. Por que será que em música também não seria assim? Você tem as suas habilidades específicas, de perceber timbre, de perceber escala, de perceber contorno, de perceber elétrica. Mas tudo isso é governado por um fator chamado fator M, M-factor. A brincadeira é que as pessoas vejam... Como o meu sobrenome é um pouco Moreira... As pessoas falam, é que eu adorei me de Moreira. Não, é de music mesmo, tá? Qual foi a grande surpresa desse modelo teórico? Lembra que no começo da apresentação eu falei pra vocês que as pessoas geralmente pegaram cada pedacinho desse... Desses domínios da percepção musical e relacionado com habilidades verbais? O que a gente descobriu? Que na verdade não importa as suas habilidades específicas. O que importa é o fator M. Quando você coloca o fator M na presença dos fatores específicos, eles... Desaparece. Ou seja, habilidades específicas são inespecíficas. Ou seja, trocando nudos... Se vocês pegarem o quão multidimensional esse modelo é... Ou seja, quantidade multi... Você tem oito palminhas. Ele é multidimensional. O que conta pela multidimensionalidade é só 3,9% do modelo. O resto, 91, vem do fator geral. Então nós encontramos a evidência, assim como surgia da inteligência, o M da percepção musical. Se você soma o teste... Eu sei que todo mundo gosta de somar teste. Se você somar isso... Vocês vão ver que vai 0, 80. Isso lembra alguma coisa para vocês? Uma linda distribuição normal. Então, mesmo somando simples, vocês têm uma distribuição normal. Tá? Aqui é uma outra propriedade do teste que a gente descobriu. Que todo teste, ele funciona bem para algumas partes da habilidade. Então aqui, eu tenho crianças muito ruins. Crianças com habilidades medianas. E crianças excepcionais da percepção musical. Esse é o espectro. Que vai desde muito ruim até muito bom. Passando pelo número que a pede. Aqui nós chamamos de curta de informação. Ou seja, onde o seu teste é preciso. Onde o seu teste é informativo. Vocês vão colocar que a média, que é apresentada em 0. É onde tem o maior pico de informação. O que isso significa? Que o teste é bom para medir quem tem habilidade na média. Se você tem um teste para medir quem é super dotado de ouvido todo. Ou tem muita dificuldade de percepção. Esse teste não é informativo. Qual seria o teste dos sonhos? Um teste de informação fosse alta em toda a parte do espectro. Só que isso não acontece. Ninguém trabalha com percepção musical, porque sou isso. Ou seja, a gente não sabe o quão bem o seu teste está bem. Onde o seu teste mede bem. E ele não mede bem no espectro inteiro. Sempre tem zonas de onde a informação é melhor. Um pouquinho de umas discussões interessantes, para encerrar. Existe uma coisa, quando a gente trabalha com esse comentário, chamada invadiência. Sendo justos nas mentiras. Por exemplo, aqui eu vou falar que meninas se saem melhor, Females se saem melhor do que males em habilidades verbais. Isso é super um achado clássico, não? Tá? Mas será que o teste está sendo justo para meninos e mulher? Mas... Masculina... Mulher? Volta. E... Sexo. Será que está sendo justo para sexos diferentes? Porque pode ser que não. Pode ser que você esteja comparando médias, mas, por exemplo, sexo feminino, seja muito mais fácil para elas algumas questões do sexo masculino. Então, no final, pode parecer que o sexo feminino tem maiores médias, quando, na verdade, para elas é mais fácil o teste. E isso você não está sendo justo. A análise de invadiência começou nos anos 30, nos Estados Unidos, quando eles estavam começando a notar que os negros, nos testes do SAT, por exemplo, aquele particular americano, os negros estavam se saindo pior do que os brancos. E qual foi o desespero deles? O que será que acontece? Não pode ser um efeito... Eles não são piores que os brancos. Então, eles descobriram que, estatisticamente, existem alguns itens que têm efeito da raça, da pessoa, e que podem favorecer numa determinada raça ou outra. Então, o que acontece? A gente faz testes de invariância para achar itens que sejam invariantes e somente usem os itens que sejam equânimes para todas as populações. Então, hoje, o S&P, por exemplo, ele consegue identificar raças, questões socioeconômicas e sexo. Então, só são selecionados, a pessoa só vai fazer a troca para aqueles itens que são estáveis entre as populações. Tá? Nosso ENEM, a gente não trabalha muitas vezes. Aí. Então, por exemplo, aqui tem um fator N. Certo, certo, certo. Errado, certo, certo. Errado, certo. Errado, certo. Aqui só tem duas certas. A minha grande pergunta é, será que não está mais fácil para o sexo feminino do que o masculino? Então, eu tenho que ver se os itens têm dificuldade de ter eles. E a gente tem um teste estatístico chamado Teste de Invariância para tentar descobrir como se os itens estão sendo respondidos da mesma forma. Qual foi a grande surpresa do N Factor? Nenhum dos itens favorece meninos e meninas. Nenhum dos itens favorece se você é mais novo ou mais velho, se você tem 5 ou 10 anos, e classe social, mas misturada pela sequência escola pública como articular. Ou seja, o teste é instável. Não importa o sexo, idade e características sociopelográficas. Se o teste é instável, eu posso comparar. Então, aquilo. Você não pode falar se meninos e meninas são melhores ou piores, sendo que você não garante que eles são comparáveis. Então, a primeira coisa é, você quer ver... Não dá para comparar duas coisas que são diferentes. Então, o que eu estou fazendo aqui é garantir que elas são iguais, minimamente para comparar. Sendo que os itens são iguais, eu descobri que tem meninos e meninas. Meninos se saem um pouco melhor, mas é uma diferença mínima do que meninas. Irrelevante, isso é um artefato estatístico. Crianças de escola pública se saem pior no N Factor, mas tem menos N Factor. Isso é uma diferença moderada, tá? Agora, a grande surpresa. O N Factor não muda qualidade. Ou seja... Ou seja... Começa-se aqui uma discussão, que é um perigo que a gente está escrevendo sobre... É nature ou nature? Aqui nós encontremos a primeira evidência que não está mudando para a idade da criança. Tá? Então, tem um paper. Quem quiser coletar na paper. É um paper que tem colaboração de fato interdisciplinária. Então, aqui tem biólogos, músicos, educadores musicais, estatísticos, gente da psicometria, gente da estatística propriamente dita, demografia. Então, é um estudo muito bacana e que, de fato, a gente discute com essas questões psicométricas de forma bem abrangente, diferentes áreas, tomando um pouco de palco. Tudo bem? Acho que isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Foi um prazer estar aqui. E... Eu já tinha uma discussão pela exposição. Aplausos Obrigada.